Mais uma do terror, infelizmente ele é isso né E é mais uma do John Jones, não tem jeito Tava de bobeira em casa, resolvi te ligar Tô viciado no teu corpo, eu vou me apaixonar Vou te fazer um convite, chamar pra fazer um love No motelzinho fumando um ao som do Orochi Vou te fazer um convite, chamar pra fazer um love No motelzinho fumando um ao som do Orochi O que cê quer de mim? Senhorafe é mais facin' Mani cola na casa assim Bando ar in mulher Não é que a fica gostosinho Baby, o que cê quer de mim? Às vezes é mais vibe que lma Nós ficamos no How Art doors O que cê, o que cê, o que cê, o que cê quer de mim? Mani cola no Canadá comную Gostosinho, baby, cê quer de mim? As vezes é mais vibe que lma Nós ficamos no How Art doors O que cê quer de mim Cola, cola no Canadá com���á com uma littora Gostosinho, baby, cê quer de mim? Tava de bobeira em casa, resolvi te ligar Tô viciado no teu corpo, eu vou me apaixonar Vou te fazer um convite, chamar pra fazer um love No motelzinho fumando um ar, o som do Orochi Vou te fazer um convite, chamar pra fazer um love No motelzinho fumando um ar, o som do Orochi O que você quer de mim? No � eh oiums que a mais facin' Vamo pra falar na casa, eu cinto um ar, o que eu fico Dois torrinhos em casa, vejam bebe Você quer de mim? As vezes é mais vibreli Nós comez nu Não falling in O que você quer de mim? Col ar, 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 arrua Costou de mim? Você quer de mim? As vezes é mais vibreli Nós comez nu Não... O que você quer de mim? Qualanly, 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 qualanly Qu'estas sådan retirei, baby sich快 zu me dus a sempre vai pic ей mas como luchu gonna fuck you nailing, balanly, balanly, vứtala starsi never입니다, neveribtigake, nicht Jordan work, nailing, valanly, vipersala guests never 있고요 Obrigado.